Oi, oi, gente! Eu sou a Natália Emei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu tô falando um pouco mais baixo, porque eu costumo começar os vídeos aqui super feliz. Eu sou feliz, né? Mas eu costumo começar, enfim, falando um pouco mais alto, né? Vocês sabem também que a minha voz não é muito baixa, né? Mas por que eu tô falando assim? Porque o Brenner tá fazendo live aqui do lado, no estúdio. Então, assim, eu tenho que me controlar, não posso falar muito alto, isso não atrapalha a live dele. E é isso. Hoje eu decidi fazer um vlog pra vocês, porque eu tenho muita, muita coisa pra fazer. Então eu falei, vou fazer um vlog pra galera, porque vocês ficam falando que querem ver mais no meu dia a dia. Gente, vocês acham que eu fico fazendo só coisa legal, né? Então esse vlog de hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, entendeu? Já estamos bem tarde aqui da noite, mas vambora que tem muita coisa pra arrumar aqui nessa casa, viu? O nosso dia da mudança já tá chegando muito perto. Ó, antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Lembrando que aqui no canal, eu tô olhando o horário ainda pra confirmar, tá? Tô deixando vocês decidindo já, que é vocês que vão assistir, né? Mas por enquanto, meio-dia, 4 e 7 e meia. E aí vocês estão decidindo entre meio-dia, 4 e meia e 7 e meia, entendeu? Ou meio-dia e meia. Enfim, mas aí vocês decidem, vocês olhem. E eu vi uma pessoa falando assim, Ah, Natália, você tá começando a postar 3 vídeos por dia agora que minhas aulas voltou. Que eu falei que eu queria gravar mais pra vocês, porque tem muita gente de férias, né? E aí pra vocês não ficarem entediados. Gente, mas vamos fazer assim. Você estudou na parte da manhã ou na parte da tarde, né? Assim, normalmente. Então, às vezes, se você for, por exemplo, na parte da tarde, antes de ir pra sua escola, eu já vou ter soltado um vídeo. Então, acho que dá pra você assistir. Aí depois, quando você voltar, você vai ter que assistir dois. Vocês me falam, isso fica muito pesado. Mas, enfim, quem estuda, né? Eu não sei se tem gente. Tem alguém que não estuda, que me vê, gente? Que me assiste? Enfim, chega de chatice, de enrolação. E bora com as tarefas, que tem muita coisa pra fazer. Galera, a lerda aqui, né? Eu, como sempre lerda, tava gravando um negócio com a câmera aqui na festa. E o iPhone ali tem um negócio que é de ampliar e desampliar. Enfim, não tem nem assim. Aí eu tava gravando na câmera mais perto. E eu tenho costume de gravar nessa aí, que eu prefiro mil vezes. E se compara um pouco com a da GoPro, né? Que é a que eu tenho costume de gravar. Mas vocês sabem que eu já tô aqui nessa bagunça de casa. Não, eu não busquei as caixas até hoje. Eu vou pegar ainda, tá lá no carro, gente. Mas aí é só pegar isso e transferir pro guarda-roupa ficar totalmente vazio. Eu só tava esquecendo que tem algumas coisas ali em cima, tá vendo? Tem mochila, mochila do Brenner. Então isso aí também tem que levar embora, né? Tem muita coisa pra arrumar. Mas hoje vai ser meio que um diário, um pouco de limpeza e de algumas outras coisas. Porque eu vou lembrando das coisas na hora que eu tô fazendo. Então assim, hoje a gente tem que fazer muitas tarefas. Tem que lavar roupa, tem que estender roupa, tem que arrumar, lavar. Tem que lavar geladeira, que é a principal tarefa. E fogão. Nossa, gente, tem que fazer muita, muita coisa, viu? Então vamos lá comigo que eu vou contar com vocês, hein? Gente, a minha missão de hoje tá sendo limpar muitas coisas. Por quê? Porque assim, vocês sabem que literalmente amanhã já. Hoje eu tô hoje aqui segunda-feira gravando esse vídeo pra vocês. Então amanhã, terça, que é o hoje que vocês estão vendo. Enfim, tô me enbalando todo aqui. E literalmente nós vamos mudar. E eu preciso levar as coisas limpas pra lá. E aí, gente, olha só. Eu já tirei esse sacão de lixo aqui que eu tenho que jogar lá fora da geladeira. Já vou limpar a geladeira e esvaziar ela toda. A geladeira e o fogão acho que vão me dar mais trabalho. Porque assim, eu tô dando faxina mesmo. Então eu vou tirar todas as peças, lavar uma por uma. E já lavei roupa também, agora eu tenho que estender. Eu lavei porque eu quero limpar a máquina, tá vendo? Que isso aqui é sujeira do dia a dia. Mas eu quero levar tudo limpinho. Então eu tenho que lavar todas as roupas, porque isso aqui são roupas limpas, tá? Tenho que estender agora, porque senão fede. Ai, gente, posso falar uma coisa com vocês? A vida de dona de casa, ela não é fácil, tá? E vocês não pensem, gente, que a mãe de vocês... Ai, gente, mas minha mãe só fica cuidando da casa. Só, gente, o trabalho. De verdade, lá na outra casa eu vou ter que contratar uma pessoa pra me ajudar. Porque eu não tô dando conta. Mas com três vídeos aqui no canal, não dá. E aí, mesmo que o Brenner me ajude, é muito pesado. Eu sei isso, muito pesado. Então, assim, é muita coisa pra fazer. Então, valorizem a mãe de vocês, viu? Enfim, eu vou estender essas roupas aqui agora. E depois vocês vão ali embaixo, porque eu tenho que levar uma cadeira. E aquele sacão de lixo lá pra baixo, pro lixo, entendeu? Porque a cadeira tá quebrada, enfim. Preciso levar, eu vou levar vocês comigo. Galera, acabei de levar o lixo. Não consegui gravar pra vocês, que tava muito pesado. Acabou que eu vou levar, foi dois sacos de lixo. E não consegui levar a cadeira. Mas tudo bem. A gente já fez três das coisas da nossa lista, na lista que tá na minha cabeça. Cheguei em casa. A gente já fez três coisas que a gente precisava fazer. Uma delas era levar o lixo lá embaixo e levar a cadeira. A cadeira não deu, mas não tem problema, que eu levo amanhã. A segunda coisa era estender as roupas que estavam na máquina, né? Pra secar até amanhã. E a terceira coisa era colocar mais roupa pra lavar. Então é isso. Eu não vou colocar essas roupas aqui pra baterem agora. Por quê? Olha a dificuldade, gente. Como eu tenho só um varal pequeno, eu tenho que ter essas aqui estarem secas ou quase secas pra eu colocar essas pra bater. Senão não tem onde colocar e aí começa a feder. Mas enfim. Agora eu vou ver se eu limpo aquela geladeira ali e aí daqui a pouco eu volto com vocês. Galera, depois de quase três horas lavando a geladeira, eu acabei. A parte de baixo, né? Porque até agora eu não limpo o freezer. O freezer eu acho que vai ficar pra amanhã. Porque o freezer é mais fácil, né? Que não tem tipo que tirar muitas peças. Mas enfim, ficou assim, ó. Olha só. Tirei todas as peças. Peça que tá vindo com umas gotinhas, sabe? Eu vou passar o pano pra secar agora. Porque eu tirei peça por peça e lavei tudo. Gente, que canseira. Juro pra vocês. Por isso que eu tava enrolando tanto pra limpar essa geladeira. Que é muito chato. Os meus dedinhos, olha como que já tão. Tudo sapecado de água. Aí agora... Aí agora, gente, eu nem sei mais o que eu vou fazer, não. Tem que lavar ainda as vasilhas e lavar o fogão. O fogão também tá bem chato. Por conta do forno, essas coisas assim. Só que eu não vou dar tanta prioridade pro fogão. Porque lá já tem dois fogões. Então a gente não vai levar esse, entendeu? Então assim, esse vai ser, eu acho que vai ser a última coisa que eu vou dar prioridade. Porque tem muita coisa pra fazer. Galera, agora são uma e pouca da manhã. Tô super cansada. Lavei as vasilhas ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E já limpei a geladeira e fiz um enjuntinho. Vou mostrar. Outra coisa que eu queria falar. Ai, nossa, mas ninguém quer saber se você lavou a lousa. Gente, eu vejo os comentários todos, tá? Os comentários dos vídeos. Inclusive, eu curto vários comentários. Vários, vários, vários. É só assim, eu tô muito corrida que eu não vejo. E vocês ficam comentando assim. Ai, Natália, grava o seu dia a dia tudo. Grava tudo que você faz. Eu faço isso, gente? Vocês tão achando que eu fico fazendo o quê? Tão achando que eu fico fazendo coisas legais o dia todo? Fico não, viu? Agora eu vou comer aqui. Mas eu prometo que, como vão ser três vídeos por dia, eu prometo que eu vou tentar sair bastante em parque. Enfim, pra gerar conteúdo bem legal pra vocês. Mas, por enquanto, o que temos pra hoje é o diário de mudança, miojão e refrigerante. E é isso. Agora eu vou jantar aqui e já vou. Era o seguinte, são três e pouca da manhã. Eu até coloquei isso aqui no braço, porque tava doendo muito o meu braço. Os cachorros começaram a latir do nada. E, véi, eu tava ali mexendo nas coisas na cozinha. A hora que eu virei, parece que um vulto, sabe? Eu tô muito, muito assustada. Eu tô aqui no quarto, porque o Brenner tá aqui dormindo, ó. Olha só, o Brenner tá aqui dormindo. Eu acho que eu vou até deixar essa luz. Gente, eu juro, eu não tô ficando louca. Eu não tô hoje, de verdade. Eu vi mesmo. Sabe o problema? A câmera aqui de casa tava desligada. Eu não sei por que tem uma câmera e quando a empresa vem, não tá ligada, né? E, tipo assim, eu tô muito, muito assustada. Tá vendo? Tá tudo ligado. Eu tava mexendo ali. Aqui no estúdio é o único lugar que tá desligado. Eu não sei se eu entro. Tô com muito medo. Vou ligar o flash. Galera, liguei o flash aqui. Ai, gente, eu não tô querendo entrar. Eu vou olhar por alto. Tô muito assustada. Eu vou fechar essa porta. Vou deixar ela assim. Porta do banheiro tava fechada. E aqui, eu tava aqui. Não tem nada. Ó. Tá vendo? Eu tava limpando. Eu até deixei os negócios tudo ali espalhado. Eu ia limpar o chão agora. Eu não sei o que que aconteceu. Os cachorros estavam muito assustados. Mas eu também não quero pagar pra ver. Eu vou fechar a porta do quarto e vou aí deitar, gente. Nossa, sabe o problema? Como a Lívia tava aqui, o Brenner guardou a chave. E eu não sei onde ele pôs. Porque tinha perigo dela trancar e ficar presa dentro do quarto. Eu não tenho a mínima ideia de onde ele colocou. Tenho que falar um pouco mais baixo por causa dele. Aonde ele colocou essa chave agora. Eu não sei se eu acordo ele pra ele olhar. Eu sei que foi só um vulto. Tipo, os cachorros estavam muito assustados. Eu não sei porque que isso aconteceu, velho. Tipo, do nada. Galera, é o seguinte. Eu já vim finalizar esse vídeo aqui. Eu não vou continuar arrumando. Não vou continuar o vídeo. Eu vou deitar e vou dormir. Eu não deitei ele ainda, né? Porque senão eu vou acordar o Brenner. E eu não quero acordar ele. Mas de verdade, eu não sei o que que aconteceu. Eu acho que a câmera lá não tava ligada. Mas eu só ouvi ver isso amanhã. Se tava ou se não tava ligada mesmo. Enfim, eu só sei que os cachorros estavam muito agitados. Tipo, tava tudo muito estranho. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. E eu atualizo vocês. Tchau.